Fala pessoal, beleza? Richard de Ribeiro falando Vou falar com vocês hoje sobre um tópico bem importante Estamos com um aluno e parceiro aqui Que veio fazer uma visita aqui no rancho E a gente está aqui conversando e batendo papo E eu mostrando para ele algumas coisas aqui E comecei a trabalhar essa potra na guia E comecei a mostrar para ele também Como e o porquê que o trabalho de chão reflete muito No futuro de um potro Eu vejo muitos treinadores bem grandes Eles pulam essa etapa de trabalho de chão Eu não vou falar que é por causa que eles não acreditam no trabalho de chão Eu acredito que seja mais porque Às vezes eles não sabem fazer também Não tenho paciência para poder aprender Mas enfim Pessoal, o trabalho de chão É realmente a fundação É o alicerce de qualquer cavalo De qualquer cavalo De qualquer cavalo Essa potra aqui é uma potra Que a gente gravou algumas aulas com ela É uma potra de um futuro Enorme pela frente E o trabalho de chão E o trabalho de chão É apenas É uma base É uma base E um cavalo que é preparado Bem Trabalho de chão É apresentado os exercícios bem Ou É um cavalo que tem a probabilidade De ficar bem mais sólido Por mais tempo Aqui a gente está fazendo só um trabalho de guia por enquanto E eu vou mostrar para vocês por exemplo Como que isso vai refletir nas manobras de rédeas Deixa ela só dar uma relaxada aqui E ela está um pouco tensa Nesse lado da pista Vou começar a fazer uma troca de direção com ela Quando o cavalo começa a ter o tempo para poder ficar olhando para tudo É porque ele está com tempo Então você tem que começar Exercitar a mente do seu cavalo Entendeu? E a forma de você exercitar isso É fazendo troca de direção Eu penso assim O seu cavalo está aí Está olhando para todo lado Faz uma Faz um Uma transição de De lado Bem na hora Então Essa é a forma que você vai ganhar o controle Do corpo dos seus animais É fazer uma troca de direção Um lado para o outro Ela está bem Alerta Bem elétrica Aqui ela está um pouco ansiosa Nesse lado da pista Mas enfim Aí eu estava explicando Para o Guilherme ali Como que reflete E como que você consegue enxergar O que o seu potro vai ser No futuro Trabalhando ele bem no chão Aqui vamos guiando Peço garupa Me deu garupa Peço frente Aquela pessoa ao contrário Eu vou dar uma correçãozinha E deixar ela E aqui eu começo a trabalhar Olha Aí ela já começou a adivinhar Vou botar para trabalhar E fazer essa transmissão Quando eu pedir Não quando ela quiser As coisas não funcionam Dessa maneira O cavalo começou a adivinhar Gente Você tem que corrigir logo Porque senão Você vai ter um problema enorme Vai virar uma bola de neve Para você corrigir Então voltando ao assunto Como que a gente consegue Identificar como que vai ser o cavalo A gente consegue ver Se um cavalo vai ser bom para a dor Se vai ser um cavalo Que espina bem Tudo no chão Opa Parou Virou Olha os roubecos dela saindo Aí Ela já deu uma cansada A minha fora de fora Então Isso para mim Que é a importância do trabalho de chão É para a gente poder enxergar Também o que o nosso animal Vai se tornar no futuro E preparar ele bem Preparar ele bem Para que isso fique sólido E na hora que eu for Com a cela nela Ela já está sabendo usar o corpo dela Aqui Aqui eu já ensinei para ela O que é parar posterior O que é virar em cima de posterior O que é mover anterior Tudo isso ela já sabe Porque a gente A gente preparou ela no chão para isso Para quando estiver montado Isso já se torna fácil para ela E o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar muito tempo Você vai ganhar tempo demais Porque se ela já sabe Então Montado Não vai ser difícil Porque ela já vai saber usar o corpo dela Aí ó A mão dela vindo aqui adiante Show de bola Gostei Então é isso pessoal Ó Ó o espinho dela saindo aí Então gente Trabalho de chão É primordial Sim Trabalho de chão É necessário Sim Se uma pessoa virar para você e falar assim Ah não acho besteira Ok Deixa ela com o jeito dela E vai fazer seu trabalho de chão Eu aplico a pressão para soltar a paleta dela já no chão Moveu a paleta eu alivio E isso já vai virando uma Como que eu quero dizer Já vai virando Já vai se tornando para o seu animal Algo bem normal Algo bem natural Tá E A paleta E é isso que eu quero Eu quero que seja natural Quero que seja fácil Eu quero preparar a minha potra Para o que ela vai ver futuramente E ganhar tempo Quando eu falo nos anúncios Domar um potra com 12 semanas É possível sim Só que você tem que ter a preparação certa Você tem que ter a fundação certa Beleza Pessoal se esse vídeo É um dos meus vídeos do Youtube E aproveita Se inscreve aqui embaixo Não perde Se for uma aula Também Até a próxima aula Se você não for aluno meu também Aguarde Nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro A gente vai fazer O segredo das redes Um evento totalmente gratuito Que você vai poder acompanhar E aprender de graça Técnicas que eu aplico Nos meus potros Nos meus cavalos de rédeas Enfim Beleza? Tamo junto pessoal Tchau 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 Tchau